Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mas espero que sim. Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E dessa vez... Ai... E dessa vez a Lívia teve uma ideia. Quer dizer, eu tive uma ideia, mas a Lívia teve a ideia de fazer a trollagem. A Lívia teve a ideia de fazer uma trollagem com a Ana, porque a gente já fez duas trollagens com a Lívia. E aí ela teve a ideia de fazer a trollagem com a Ana. E a Ana vai vir aqui hoje à noite, pra quem não sabe, a Ana é a minha prima, a nossa prima, né? E o que acontece? Nossa TV ali do quarto da minha mãe, ela é aquelas que você consegue mudar o vídeo pelo celular, sabe? O vídeo que tá passando no YouTube. E como vai ser a trollagem? A gente vai montar um vídeo tipo de terror, assim, pra assustar elas, falando o nome delas, como se fosse uma coisa... Delas? É, porque se falar só da Ana, ela vai perceber, né? Tem que ser de vocês duas. E vai tá ali, a Lívia vai fingir que tá desesperada e tal, só que ela já tá sabendo, né? E gente, eu sei chorar falsa, então eu vou... Mas enfim... Não, mas eu não vou. E aí a porta... A porta da minha mãe tá quebrada, a maçaneta, e eu... E aí eu vou fingir que vou entrar lá pegar alguma coisa e vou tirar a maçaneta e vou trancar a porta, elas não vão conseguir sair. E aí elas vão ficar bem desesperadas. E aí no final do vídeo vai ter tipo, ah, titrolei, blá, 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 aquele papo do sempre, né? Então espero que vocês gostem. Vamos lá, pros preparativos. Ó, então, eu vou começar a escolar aqui. Tá vendo que a maçaneta, ela tá saindo, né? E desse lado, ela sai... Peraí, na licença. E aí quando fecha a porta... Fecha, doida! Ah, é... Não dá pra abrir, porque tá sem maçaneta, tá vendo? Não dá pra girar. Então vai tá passando vídeo nessa TV aqui, com a janela fechada e tudo mais. Gente, a gente precisa decidir onde que vai ficar a câmera. Por quê? Tem que ser num lugar que ela não veja e que dê pra gravar tudo. Podia ficar ali no alto, só que com alguma coisa cobrindo. Então eu vou pensar agora e vamos ver como vai ficar. Gente, agora a gente vai fazer o teste. Ó, tá aqui. Porque eu não sei se vai dar pra enxergar o quarto inteiro. Tá caindo, segura aqui dentro. Tá caindo não. O próximo possível, sem a Ana ver, e só com o celular. Então a gente vai ter que dar um jeito de gravar com o celular. Eu tenho que pegar a porta e essa parte aqui do quarto. Então é um pouquinho difícil pra fazer isso. Bom, gente, a Ana já chegou, ela tá lá em cima. E aqui eu tô terminando de fazer o vídeo. Eu vou postar no YouTube pra ela assistir, né? Quando eu tiver na TV. E aí vai ser um vídeo normal de um canal de criança, de boneca. E eu salvei o vídeo, coloquei o mesmo título. E elas vão estar assistindo. E do nada o vídeo vai começar a travar. E vai falar que foi hackeado, vai falar o nome delas. Eu não sei se elas vão acreditar muito, mas espero que sim, né? Elas não, a Ana, porque a Livia já sabe. E aí eu tenho que posicionar as câmeras ainda. E depois eu vou avisar pra Livia que já pode ir pra lá. Vamos ver, né? Assim, gente, aí aparece só...